As balas de adamantio aí, as balas de adamantio aí Porra, morri já Morri, morri, não tem o que fazer Não tem o que fazer não É umas balas que vem dentro do meu rabo Puta que pariu Tá bom filho, entendi, não tem o que fazer Não tem o que fazer